Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia. Oito horas e quarenta e oito minutos. Começando mais uma edição do Ponto a Ponto de Santos, Litoral de São Paulo, para todo o planeta. E desde que começou o conflito entre o Hamas e Israel, tem colocado todos os dias de manhã, pedindo a Deus que ore por todos. Independentemente de credo, religião, definição que você tem sobre aquilo que você tem para a sua vida. Vamos orar e vamos pedir muito para todos, para que esse conflito termine o quanto antes possível. Mas não é o que nos parece. Acompanhava até tarde e na noite ontem, resolução, eram três da manhã. E a ONU nada chega a conclusão alguma. A proposta russa não foi aceita e o Conselho de Segurança da ONU vota hoje o plano do Brasil para a guerra após rejeitar a solução dos russos. Quem nesse momento são os russos para falar em paz? Ora, é a história que, vamos brincar um pouco, banana vai comer o macaco. A Rússia tem uma guerra hoje contra o Ucrânia. Então, não é o país hoje mais assertivo para tentar ajudar ou para tentar comover alguém e evitar uma guerra. Então, por isso, a ONU hoje estuda a possibilidade do plano do Brasil. Vale lembrar que o presidente brasileiro, Luiz Inácio da Silva, atualmente, ele preside o Conselho da ONU de Segurança. É um conselho transitório que vai mudando, mas ele é o presidente. Bom, posto isso, hoje, terça-feira, 17 de outubro, se você vai sair hoje, já se prepare à tarde. Já temos mudança no clima, como você já percebeu. Então, teremos à noite, quarta, quinta, sexta, provavelmente sábado, chuva novamente. Faz tempo que não chove, né, gente? Mas teremos chuvas em todo o litoral. Então, é bom se preparar com o seu guarda-chuva, com a sua capa e tem uma queda também, naturalmente, de temperatura. Hoje, dia nacional da vacinação. O Brasil, que é líder em vacinação em várias áreas, vamos voltar a ser líder, né? Porque todo mundo sumiu. Eu, recentemente, tomava a injeção aí, perdão, uma vacina da gripe. E a moça me olhou, o que o senhor quer, o senhor deseja, vacina da gripe? Ah, então, rapidamente, por quê? As pessoas sumiram. Depois da pandemia, parece que deu um medo, um receio. Vamos tomar a vacina da gripe, por exemplo, né? Hoje também é o dia da agricultura, dia nacional da agricultura, dia tão importante, né? O nosso PIB cresce por conta do nosso agronegócio, nossa agricultura também. Hoje é o dia do eletricista, aquele que nos ilumina aí com os seus trabalhos. Hoje é o dia internacional também para a erradicação da pobreza. Tá aí, bom tema, né? Alô, ONU, né? Quando a gente fala em pobreza, a faixa de Gaza, que é um pequeno território, para que você tenha uma ideia do que é a faixa de Gaza, é mais ou menos o tamanho da cidade de Belo Horizonte. Não é mais que isso. Então, nós não estamos falando de um país, nós somos uma faixa territorial ali, ocupada pelos palestinos e que vem sofrendo há 17 anos. Eu não estou aqui defendendo palestinos, contrários a judeus, israelenses, pelo contrário. Ambos têm as suas razões. Mas, dia de erradicar a pobreza, vamos começar por lá, então. Erradicando a pobreza daquele território tão pequeno que é a faixa de Gaza. E dia também do profissional de publicidade. Começando ponto a ponto aqui pela Rádio Star News. Rádio Star News.com, você pode baixar o nosso aplicativo. Você tem um iPhone? Não tem problema não, vá lá na Apple Store e baixe o nosso aplicativo em 10 segundos. Leve a programação 24 horas da Rádio Star News para onde você quiser e a hora que você quiser. Ah, eu tenho um sistema Android. Não tem problema, vá no Google Play, baixe o nosso aplicativo e também nos leve em áudio e vídeo, né? Para qualquer lugar do planeta e você vai ter informações brilhantes e maravilhosas, como as de hoje. Nós estamos aqui... Virginia, bom dia. Nós estamos com duas excepcionais. Uma que é exemplo para tanta gente. É uma jovem ainda, né? Trabalhando muito em prol da saúde. E eu diria que a nossa querida convidada de hoje, ao lado de outra aqui da convidada, se estivessem na faixa de Gaza, com certeza seriam tratadas como rainhas. Porque eu vi imagem de crianças, bebês, que perderam as suas mães. E vão amamentar como? Não sei. Sinceramente, não sei. Não tem comida para crianças. Como vão sobreviver. Também não sei. Gostaria de ter essa resposta. Na verdade, eu sei. Mas... Deixa eu pegar o bom dia aqui dos nossos convidados. Começando pela... Mais jovem do programa hoje, Virginia. A mais jovem. A mais jovem de todos nós aqui. Tem muita experiência. Doutor Akeiko. Milazaki Teruia, pediatra, com uma experiência enorme, quando a gente fala de amamentação, que é um alimento, o melhor alimento para a criança, mas também o melhor alimento também para a prevenção de câncer de mama e tantos benefícios que traz a saúde. Bom dia, obrigado pela presença. Sempre uma honra recebê-lo aqui no Ponto a Ponto, que já está há três anos no ar e na Rádio Estarneza. Bom dia e parabéns por estar há três anos assim, propagando notícias maravilhosas para o mundo. Gostaria que fossem só boas, mas nós vamos fazer hoje um programa hoje positivo. E como a gente chega em vários lugares, até lá, até lá a gente chega, né? A gente chega em qualquer ponto do planeta. Deixa eu saudar aqui também, ela que já chegou, batemos um papo, colocamos a prosa em dia. Doutora Ana Lúcia Passarelli, também pediatra, né? Eu podia dizer que a pediatria é uma profissão em extinção, né? Porque hoje você pega lá aqueles catálogos, né? Ou pediatra. Você vai achar poucos. Bom dia, doutora. Obrigado pela presença. Também é uma honra recebê-la. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Virgínia. Mais uma vez, agradeço o convite. Parabéns pelo dia do publicitário também, vocês que trabalham com a comunicação. Também sou publicitário, nem jornalista. Trabalho belíssimo que vocês realizam. E bom dia a todos os nossos ouvintes também. Eu vou aproveitar que, inclusive, enquanto a doutora Ana Lúcia falava, eu vi ali a logomarca, o banner da Escola Santista de Astrologia. Deixa eu saudar e mandar um grande abraço ao nosso querido Jorge Jorge, que, mais uma vez, a minha admiração por ele é enorme, o meu respeito é enorme, mas só crescem. Você se recorda o que ele disse nesta mesa, nesse estúdio, há um tempo atrás, quando fizemos um programa com ele, que nós passaremos por um momento difícil, por confrontos, por guerras que, sem razão, inicial, e outros confrontos iriam acontecer ao longo de 2024. Pois bem, eis que surgiu o confronto da Rússia contra a Ucrânia, a invasão dos russos contra a Ucrânia, agora o grupo Hamas invade Israel, promove uma carnificina e temos a resposta de Israel. Jorge, meus respeitos, os maiores possíveis, pois ele colocou aqui, fazendo um mapa do mundo, eu perguntava em termos de saúde, de educação, de violência, e ele nos disse, ele não gosta de denominar, não foi nome, como em 2019, ele dizia que o mundo enfrentaria um momento difícil na área da saúde. O que veio depois, Virginia? A pandemia. Então, meus respeitos ao Jorge, precisamos trazê-lo aqui, viu, Jorge? Precisamos trazer o muito sério, estudioso, ele não faz nada ali por achismo, ele faz os seus estudos e, quando coloca os seus estudos com muito aprendizado, são mais de 30 anos que ele tem nessa atividade, é tão importante. Mas, eu vou fazer o seguinte, eu vou um rápido intervalo, para que aí sim, nós possamos tocar bastante com a doutora Keiko, com a doutora Ana, com os nossos ouvintes, já mandando um abraço para o Mário Lúcio também, que está conosco aqui, um bom dia a ele, ao Antônio Sancho do Guarujá, dizendo que no Guarujá está muito vento, um templo abafado, estranho, né? Ele diz que acha que vai chover, vai chover sim. Manda um abraço também para a Sinara, que manda bom dia, e parabeniza, ela chama a doutora Keiko de Nossa Rainha da Amamentação. Olha aí, que bacana, hein? Nossa Rainha, gostei, gostei, foi bem. Mandou bem, né? Também manda um abraço para o Tadeu Gonçalves, né? Ele está na Ilha Porchat, dizendo que lá de cima há muito vento, e ele já percebe movimentação aí do tempo, e nós termos com certeza muitas chuvas, né? E ele faz dele as minhas palavras, ele lamenta muito, ele que tem descendência libanesa, né? Está naquela região do Oriente Médio, e lamenta muito. Ele diz que não é assim que enfrentaremos dificuldades nem diferenças. Mas só, ele diz aqui, só podemos condicioná-las com amor, com compreensão, com respeito e com a mão estendida, e nunca com águas erguidas. Parabéns, Tadeu, é isso aí, é dessa forma. A Tereza Cristina também da Ponta Praia manda bom dia, e diz que vai prestar muita atenção nessas duas divas aqui, ó. A Tereza Cristina chamou vocês duas de divas, né? As nossas meninas aqui, né? E manda um abraço também para o Antônio Carlos de São Vicente do Centro, diz que o Centro de São Vicente está bastante movimentado, está de olho aqui, ele perguntou quando é que nós vamos fazer um programa sobre a nova Associação Comercial de São Vicente. Vamos trazer, né, Virgínia, o novo presidente aí. Mandou um abraço para o Donizé Teixeira, comerciante dos mais antigos de São Vicente, esse centro comercial tão pujante da cidade de São Vicente, que merece o nosso respeito também, e está aí já capitalizando novos elementos para as comemorações de 500 anos, a vila mais antiga, a cidade mais antiga do Brasil, mas também, às vezes, muito esquecida. Mas, em nome de imunizogística, soluções de comércio exterior, há mais de 20 anos cuidando da sua área comercial, importação e exportação, né? Acesse imunizogística.com.br e tenha acesso a esses equipes profissionais. 499-866-013 é o telefone. Lembrando sempre aí no nosso monitor também com a gente. Forte Vistorias Automotivas. A Forte Vistorias é aquela vistoria necessária, exigida pelo governo, mas com muita seriedade, comandada pelo nosso querido Tiago Rodrigues, né? Ando abraço para ele também, toda a equipe dele lá do Rotary Club, aqui de Santos, faz trabalhos excepcionais também, né? E a Forte está na Joaquim Tabarão 4-1, em Santos, Ademar de Parros, em Guarajá 2007-65, linha 27-65, atravessou a pausa. Bom, Forte Vistorias. Francisco Rodrigues Filho 149 em Mogi das Cruzes, na Mogi Lar, Roberto do Almeida Vinhas 935, na Praia Grande, Antônio Merique 230, em São Vicente, e a mais nova unidade, a sexta na Catão, Constâncio Santana 368, em Santa Branca. Muita gente pergunta, onde é Santa Branca? Santa Branca fica no Vara do Paraíba, pertinho de São José dos Campos, 91 quilômetros da capital de São Paulo. Também saudando a Engie Plus, nosso querido Roberto Barroso Filho, toda a equipe, pois a Engie Plus tem o Residência Almíconos. O Míconos fica na Grécia, mas você não precisa ir tão longe. Vá aqui. Residência Almíconos da Ricardo Pinto 63 e adquira uma das unidades, pouquíssimas, estão sobrando menos de 10 agora, que vai ser inaugurado no ano que vem. Vai ser entregue, na verdade, né? Um lindo, olha, mas um lindo condomínio, projeto arquitetônico da Cecília Passarelli, que dispensa comentários pela sua capacidade de arquitetura e demonstrar sua capacidade de lindíssimos edifícios, em Santos. Mas, a Cecília Passarelli falou assim, se o Míconos é maravilhoso, eu vou fazer ainda do mesmo porte para mais, né? É esse aqui, a Ilha de Malta, que é outro lugar maravilhoso para você conhecer. Ilha de Malta. Esse fica na Almeida de Cochrane, 32, no canal 5, a 60 metros da areia da praia, hein, gente? É muito lindo esse condomínio também, bonito demais. Ele será entregue aí dentro de mais 24 meses, 34 meses aproximadamente, será entregue aí no máximo, né? Esse é o residencial Ilha de Malta, acesse engeplus.com barra malta ou engeplus.com barra micronos. E antes do intervalo, morar em Santos, doutora Aqueico, doutora Ana, é algo que muita gente quer. Mas o custo de vida é um custo alto, a construção por conta... Eu tomei uma aula aqui com o Barroso, se um edifício tem, por exemplo, 100 metros de altura, ele tem praticamente, hoje em dia, os mesmos 100 metros para baixo, em estrutura de concreto. Para quê? Para não virar Pisa, senão vira uma torre de Pisa. E aí, muitas vezes, esse imóvel fica muito caro, e muitas vezes as pessoas não conseguem. Aí a Ingeplus criou o quê? A IngeLite, a castorinha do grupo que lançou o residencial Piazza Torino, na Conselho João Fredo, 363, com unidade de 38, 56, 67 metros quadrados, foram lançados aqui no Ponto a Ponto da Rádio Star News, a 278 mil. Agora está um pouco mais na faixa de 330 mil, mas você pode realizar o sonho da sua casa própria, neste lindo condomínio, com tudo, tudo. Essas plantas são belíssimas e mais. 13 espaços de lazer e conveniência, pet place, academia, salão de jogos, piscina infantil, espaço gourmet, cantinho da mamãe, salão de festas, schoolwork, piscina com raio de 25 metros, você tem tudo isso para saudar o dia a dia com a sua família, do lado da Afonso Pena. Posto isso, meu amigo, digo para você, acesse construtorangelife.com.br e invada literalmente um dos residenciais, um dos apartamentos desse lindo residencial, o Piazza Torino. Virginia, vamos a intervalo, na volta muito aqui com as nossas convidadas, vamos falar muito sobre o curso de manejo clínico de aleitamento materno, que deveria ter acontecido, mas vai acontecer. O que significa que você que não ainda se colocou à disposição de participar, ainda tem tempo de fazê-lo e elas vão explicar como aqui você pode fazer. Eu volto em dois minutos, direto aqui com as nossas convidadas, falando muito sobre esse e outros temas também de amamentação. Voltamos já. A IngeLife Construtora, empresa do Grupo Inge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. Três opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. Treze espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363 Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13991519431. IngeLife Construtora. A IngeLife Construtora, empresa do Grupo Inge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. Três opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. Treze espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363 Santos. Visite o decorado. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13991519431. IngeLife Construtora. A IngeLife Construtora, empresa do Grupo Inge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. Três opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. Treze espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363 Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13991519431. IngeLife Construtora. A IngeLife Construtora, empresa do Grupo Inge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. Três opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. Treze espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363 Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13991519431. IngeLife Construtora. A IngeLife Construtora, empresa do Grupo Inge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. Três opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. Treze espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363 Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13991519431. IngeLife Construtora. A IngeLife... Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Mais um veículo lá, Forte Vistorias. Pra não se arrepender, Forte Vistorias. 223-8383. 322-3-8383. Forte Vistorias. Atendemos toda a baixada. ForteVistoriasAutomotivas.com.br ou ligue. 322-3-8383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução. Com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191 Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408-5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. Dois ou três dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Fazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32. Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G+. Acesse ingeplus.com Mecânica Helio Mar. Oficina especializada a multimarcas com garantia de segurança em todos os serviços. Injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Helio Mar. Essa você pode confiar. Mecânica Helio Mar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos. O imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G+. Apartamentos de dois ou três dormitórios, três opções de plantas e até 120 meses para pagar. Fazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional. Perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Portão de vendas no local. Construção e incorporação em G+. Acesse ingeplus.com Que tal poder contemplar... Há mais de duas décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística. Com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos dois principais portos da região sudeste. Às 9 horas e 7 minutos, já estamos de volta com o ponto a ponto desta terça-feira. Só passando dois rápidos destaques. O governo Lula bloqueia 116 milhões da CAPES, e entidades científicas têm prejuízos às pesquisas nacionais, do setor de educação. E, por evasão das escolas, o governo do Rio Grande do Sul vai aumentar a bolsa para alunos mais pobres. Veja que, se a gente não aplica a ciência do que é a pesquisa, do que é a evolução dos nossos alunos, que futuro nós poderíamos ter? Então, nota destaque negativo do governo fazendo esse corte num setor tão importante que é de pesquisas. Quantos pesquisadores brasileiros estão deixando o nosso país indo para outras nações? O que é muito ruim é que nos faz refletir sobre isso também. Já um lado positivo, a FMI está elevando as estimativas e passa a projetar o Brasil como a nona economia mundial. Poderíamos ser a quinta, a quarta, mas como nona e o órgão destaca o desempenho da agricultura, que eu citei agora há pouco, nosso agronegócio, e de serviços no país no primeiro semestre. Então, vamos evoluindo também. Quem sabe nos próximos anos possamos ser a terceira, a quarta economia pujante, mas com uma distribuição de renda muito maior. Mas estamos com a doutora Keiko Terui aqui, ela que é a coordenadora do curso de manejo clínico e de aleitamento materno, que não aconteceu agora, mas terá início no dia 7 de novembro, a partir das 9 horas da manhã até as 18 horas. Nós teremos três dias, dia 7, dia 8 e dia 9. Os dois primeiros, 7 e 8, das 9 às 18, e o dia 9, das 9 às 13, com carga horária de 20 horas, local, Associação Paulista de Medicina, na Associação Paulista dos Médicos de Santos, na Anacosta 388. Doutora Keiko, tão importante, sei que a senhora esteve viajando bastante, e não foi a passeio, foi a trabalho, foi levando o seu conhecimento. Fique à vontade, fale bastante para os nossos ouvintes e espectadores em todo o mundo sobre o seu trabalho. Bom dia a todos novamente. E eu gostaria de falar que realmente esse curso que nós íamos fazer este mês era por causa da nossa disponibilidade. Mas a disponibilidade dos colegas, eles, para fazer o curso, como é um curso muito compacto, de cinco dias. Então, exige um remanejamento da vida das pessoas, e realmente não deu tempo. Então, nós achamos por bem fazermos em um outro período que nós temos disponibilidade, que será agora em novembro, que é para o manejo. Por que nós pensamos em outro curso de manejo? Porque, normalmente, nós fazemos dois cursos, um no primeiro semestre e outro no segundo. Mas este ano, este segundo que nós demos, no mês de agosto, houve, assim, uma procura imensa, que ficaram faltando muita gente. Então, nós fizemos esse, vamos fazer esse terceiro curso, abrindo para as pessoas. E, como o tempo era muito exíguo, então, resolvemos mudar para novembro. Tenho certeza que, em novembro, a procura vai ser maior, e aí, então, nós poderemos, com mais tranquilidade, dar esse curso de manejo. Por que esse curso de manejo? Principalmente, porque é um curso que nós damos informações sobre como as pessoas terem o conhecimento de aleitamento. Mas não só isso, mas também como poder conversar de uma maneira, assim, mágica, fazer aquele encontro com as mães, um momento mágico, como que a pessoa transmite o seu conhecimento junto da mãe. Então, é um curso um pouco diferente. Olha aí. É um curso de manejo, entretanto, é um curso de manejo que nenhum outro curso nos ensina. Como seria o acolhimento, a abordagem, a nova abordagem com as mães. É importante citar, nós estamos ainda, atingimos, passamos um pouquinho a metade do mês de outubro, doutora Ana Luz, mas estamos em outubro rosa, né? E muita gente hoje, parece que apenas ligado na rede social, não dá tanta importância. Quando a doutora Kiko falou que vai ser um curso até uma abrangência maior, mas para envolver ainda mais, gostaria que vocês pudessem falar um pouco mais disso. o que se tratará quando a gente falar como um dos temas principais e muito justos, que é a amamentação, ela é a prevenção contra o câncer de mama que é tão importante e a gente só tem números muito altos, né? Existem muitas perguntas, várias dos nossos ouvintes por encontro, até mandam aqui para a gente, né? E elas mandam assim, poxa, depois da pandemia, aumentaram os números de casos de câncer de mama. Fiquei sabendo em pessoas da minha família, vizinhas, amigos, se for uma coincidência ou um fato das pessoas não tomarem algumas precauções. Doutora Ana Lúcia, como pediátrica, como alguém que acompanha esse trabalho do dia a dia? Sim, sem dúvida. Dentre as vantagens do alitamento materno, do processo de amamentação, não só para a criança, mas também é uma troca de saúde para a mulher na prevenção do câncer de mama, câncer de ovário, vantagem para a família, para a dinâmica da família, vantagem para a saúde pública, né? Porque é o alimento mais barato que existe, de graça, gratuito. E o dobro rosa, ele vem de encontro para fomentar ações na prevenção do câncer de mama. Exato. E a amamentação, com certeza, não é achismo, isso são evidências científicas, comprovadas, não só do processo de amamentação, mas o tempo que essa mulher, quanto mais ela conseguir amamentar o seu bebê, ela também diminui mais ainda as chances dela desenvolver um câncer de mama na vida adulta, por conta de, a grande maioria dos cânceres de mama, eles são o que os mastologistas chamam de hormônio-dependentes. Então, os hormônios que participam da lactação, eles competem com esses hormônios, com o hormônio, justamente o estrógeno, que é o principal hormônio, para o câncer de mama, para uma mulher desenvolver câncer de mama ou não. É lógico que tem um fator genético, mas é pouco, não é tão alto como se pensa, a predisposição genética a desenvolver um câncer. Então, existe o que a gente chama de epigenética, existe o seu modo de vida, a sua alimentação, a amamentação, Então, a questão da pandemia, eu acredito, não é que aumentou, é que diminuiu a procura no serviço médico, por conta do medo da pandemia. Infelizmente, muitos pacientes postergaram, talvez, os seus exames de rotina, que fazem, que realizam naquele ano. Então, eu acredito que isso tenha repercutido nesse aumento, não é que tanto aumentou, mas que diminuiu a procura por medo, por medo de se contaminar, de pegar uma COVID, enfim. Mas, que infelizmente, o câncer vem aumentando de um modo geral, vem pelo modo de vida, pela alimentação, por isso que nós defendemos tanto a amamentação, que é uma troca de saúde, também para a prevenção de câncer de mama e câncer de ovário. É importante frisar, doutora Kiko, que desde as mais jovens, meninas, as mulheres, já teve esse tipo de informação, que as mães passam informação, que a própria comunicação, que os veículos de comunicação tragam isso, que tem muito essa questão da estética, não vou aumentar meu filho, porque o seio pode cair, não sei o que, que é uma grande besteira, na verdade, você deve preservar, primeiro de tudo, a integridade na saúde, esse carinho. E quantas mães que muitas vezes não têm o leite materno para oferecer, que gostariam de poder oferecer, né? E o importante também, aquele leite que muitas vezes está ali em abundância para uma e voltando para outra, que é importantíssimo, da mesma forma que a gente fala aqui, viu gente, da doação de sangue, o leite também pode ser doado. Então, muitas dúvidas existem? Existem. Quando você fala num curso de manejo clínico de aleitamento materno, é muito importante, doutora Kiko, porque aí você pode desmistificar, tirar tantas dúvidas, que vocês não, vocês, além de terem estudado, tem essa prática do dia a dia, mas muitas mães não têm, muitas jovens não têm, muitas pessoas até perdem, né, esse conhecimento. E aí a gente pensou aqui, que vários ouvintes mandaram, as ouvintes, na verdade, e, por exemplo, já não sabia, mas aí a doutora Kiko depois, doutora Ana, vão comentar, por exemplo, é interessante, mamilo plano ou invertido? Nunca tinha ouvido falar. Ah, é uma dificuldade. Poxa, pergunta para a doutora Kiko, para a doutora Ana Lúcia. Nós vamos perguntar. Outra questão aqui, tem casos de ouvintes nossos que perguntavam, poxa, a doação do leite acontece, mas muitas vezes, pela falta de conhecimento, a conservação, ela é mal feita e o leite é perdido. Doutora Kiko, já tocou nesse assunto. Doutora Kiko, vamos pontificar para essas mulheres a importância, quem que pode, primeiro, participar desse curso, né, se ainda há possibilidade de inscrição e abrangência. O que será tratado nesses pontos tão importantes de amamentação? E se a senhora quiser falar um pouquinho dessa sua viagem também, que eu sei que até a Virginia comentou que, numa outra ocasião, a gente tinha feito convite, não pôde, se também tem esse trabalho, a senhora deve ser conhecido em outros locais do Brasil que a gente sabe que leva, até para o exterior, porque eu percebi que, eu fui notando, pelo menos 16 mulheres passaram aqui dúvidas, né, aqui, eu imagino que seja uma jovem, ela falou assim, poxa, eu queria saber no caso de hiperlactação, que vem essa hiper, é mais, né, é muito mais, então, existem esses casos, eu não sei, quem vai citar, são as duas aqui, mas, doutora, diga para a gente, primeiro, quem é que pode participar desse curso de manejo clínico? Olha, qualquer profissional de saúde que trabalhe junto das mães, estão numa área de saúde, tanto da UBS, quanto nos hospitais, podem, então, com disponibilidade, né, com a licença da, da sua instituição, poderão fazer. Olha aí. Agora, este curso, como é um curso reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, né, e também, pela, pela nossa rede de amamentação e centro de lactação. É a rede social de amamentação da Costa Mata Atlântica. Isso. Ficou bonito, porque a gente achou que seria melhor. Então, é um curso que as pessoas, que não tiverem 100% de presença, não receberão certificado. É um curso bem sério, né, e reconhecido, assim, tanto pelo Ministério, como pela, pela Organização Mundial de Saúde. É um curso, realmente, que é um curso diferente dos outros cursos. Começa do acolhimento, né, e as pessoas, quando começam o curso, elas colocam também qual a sua expectativa, que nenhum curso se pergunta isso, né, e agora, nesse curso, é perguntado. E a pessoa coloca num cartãozinho, com uma sementinha, que é plantada num terreno que a gente tem de, de, fazemos um, um, um banner, né, que é um, com um terreno arado, e as pessoas colocam suas expectativas. se no final do curso, a pessoa tem as suas expectativas realizadas, elas vão escolher uma maçãzinha e colocarão numa grande árvore, né, que aquela sementinha brotou, certo, e vão colocando. para nós isso é muito importante, por quê? Porque, através dessa, dessa, é, prática, nós vamos reconhecer se o curso foi realmente, é, cumpriu a expectativa ou não dos, dos participantes. Então, é um curso um pouco diferente dos outros, né, que nós temos realmente a pesquisa, né, o cuidado de que cada pessoa seja conhecida em primeiro lugar, né, que tenha ou, seja o sujeito da ação daquela, da nossa, dos nossos objetivos. E aí, nós também temos essa diferença dos outros cursos, tanto no acolhimento, que eles recebem uma bolachinha, né, de arroz, é, então, então, essa pergunta das expectativas de plantar em semente. Então, é um curso um pouco diferente dos outros cursos. Agora, muito, com muitas informações do manejo, como é que eu vou abordar uma mãe? Sim. Como fazer desse momento um momento mágico? certo? Não é chegar para uma mãe nem olhar para ela, como outro dia eu fui num consultório e vi que o médico nem olhou para a gente. Isso é uma coisa muito triste. Outra coisa, nos assistiu a gente em pé, quer dizer, não tinha nem cadeira para a gente sentar. então, eu acho assim, que isso é alguma coisa na formação, é um erro na formação do médico. Muito grande. Não é? O médico... essa tem que ser uma experiência que me permita a interropeira agradável, uma experiência que vai propor para a mulher, para a mulher, que aqui é um momento gratificante, que é um momento de prosperidade, porque ela passa para alguém, né, doutora Ana Luz? Essa prosperidade e jamais, eu já comentei aqui, não é nem dia para isso, mas já comentei, inclusive recentemente a minha mãe mesmo, ela sofreu um AVC, nós levamos ela um... não pode nem falar aqui, né, Virginia, a médica, ela estava olhando, no feriado de Nossa Senhora de Monte Serrano, ela estava olhando no computador e olhava para a minha mãe, minha mãe, numa cadeira de rodas, toda jogada, eu perguntei, ela não gostou, eu estou um pouco me lixando se ela gostou ou não, eu acho que o profissional tem que ter a primeira doutora aqui é o respeito, né, doutora Núcia, eu não faltei com respeito até depois da pessoa que estava lá e me falou, Nossa, eu tenho muita educação, que é outro, talvez tivesse até agredido ela, eu falo, não, eu não vou perder a minha educação, mas a gente lamenta, né, doutora Núcia, ver uma figura fraterna como a doutora Keiko, a sua pessoa também, primeiro que eu jamais receberia, né? Qualquer ser humano merece ser acolhido, ser... olhar nos olhos, quem escolhe a saúde, quem escolhe a educação, com respeito também à segurança pública, eu não acho nem profissão, eu acho missão. Exato, perfeito. Então, a relação médico-paciente, se está caindo, alguma coisa está... Está errada. Está errada. Dentro dele. Dentro dele. Será que já na formação... Ou ele escolheu a profissão errada? Aquilo lá do... O meu filho ou minha filha tem que ser médico porque eu quero, mas não perguntou para ele se ele pretende ser médico. Pode ser também. Porque vocês médicos, eu não vou generalizar porque o generalizar é errado, mas é assim, é uma missão que vocês têm na vida e aqueles que são médicos, eu sei que muitos médicos que são médicos, se formam, mas deixam de ser médico, vai ser dono de restaurante, respeito. Ele teve aquilo ali, eu vou mudar de atividade, não tem problema nenhum, mas se você permanece na atividade, tem que sempre se doar. É como se fosse, a gente fala assim, de forma popular, ah, ser médico como professor é um sacerdócio, não deixa de ser. É verdade. Olha, veja só, quando eu ia entrar na faculdade, veio uma senhorinha conversar comigo. Ah, você quer ser médica, minha filha? Falei, ah, eu gostaria muito, né? Então, minha filha, sempre olhe um paciente como Jesus, a sua cama à cruz, sempre olhe, porque assim, você vai poder assistir essa pessoa de uma maneira digna, né? Aquilo ficou a vida inteira na minha cabeça. Então, hoje, quando alguém, por exemplo, eu vou num hospital, a pessoa nem me olha, quando nem me faz sentar, que é o mínimo de respeito, eu acho, para o paciente, eu fico muito triste. Esse primeiro contato, como vai? Isso. O que está acontecendo? Em que posso ajudar? Em que posso ajudar? Me conte. Então, vamos trocar aqui essa experiência, você me fala, depois eu vou dar aqui o meu parecer, a dona não se quer. O que, na verdade, hoje a gente está passando pela vida, são várias experiências. Quando você viaja a algum lugar, é uma experiência que pode ser, você espera que seja a mais agradável possível. quando você compra algum bem, você quer que esse bem te dê de volta aquilo que você está imaginando. Uma consulta médica não pode ser diferente. Essa consulta médica, ela tem que ser colocada da seguinte maneira, eu, se eu procurei, eu, com tudo a respeito, você conhece alguém que levanta na segunda, fala, eu vou procurar um médico, eu quero ir no médico, não tenho nada, vai lá no médico. Tô com saudade dele. Tô com saudade dele. Não tem. A pessoa que eu procuro um médico, porque no mínimo, ela tem uma dúvida. Uma situação de vulnerabilidade. já está mais sensível. No caso das mulheres, então, que a gente, inclusive, infelizmente, ainda tem o fato de ficar com o outro dia comentar, mas profissionais que superam a expectativa negativa, quando chega uma mulher lá na sua frente, você, respeitosamente, olha, meu nome é João, qual o seu nome, olha, Dora Ana, e posso ser vir, posso ser útil, olha, estou com... Não pode passar disso. Quando a gente sabe que há um exagero em algumas partes. E quando também falta esse feedback, que é não olhar para o paciente, não conversar com o paciente. No caso da amamentação, quando você fala também de uma mulher, de uma jovem, muitas vezes, fragilizada pela sua situação socioeconômica, pela situação que vive, muitas vezes, às vezes, ela dá luz sozinha, e aí só tem a mão estendida normalmente a da mãe, a família vira as costas, ela está totalmente fragilizada e ela interrompe um ciclo na vida dela que seria um ciclo de juventude e aprendizado para virar mãe. Ela mal se formou, mal cuidou da vida dela, vai ter que cuidar da vida de mais alguém. Então, quando você procura isso, é importante ter esse feedback. Mas, é importante frisar também que a gente sabe e cita aqui para os nossos ouvintes, quando você tem um evento como esse que é dedicado a profissionais da saúde, mas vocês mesmos não sendo profissionais da saúde, procurem ter esse conhecimento. Quando a gente fala a importância do leite materno, gigantesco, melhor elemento que tem. Ah, o leite materno é melhor que o leite da vaca? Com todo o perdão, a vaca, para nós é, porque a gente tem que entender que ele vai substituir uma série de questões ali, então é importante. Mas, muita gente, por exemplo, não entende isso, doutora Keiko? Hoje nós sabemos pelas evidências científicas que no leite humano existe 1.400 elementos de proteção, 1.400. E no leite de vaca, para o ser humano, é zero. Então, por quê? Porque o leite humano é o sangue de uma mãe. Então, realmente, dentro do sangue que vem a paz viva, e dá ali em pé e tudo mais, é porque ela tem todos esses elementos de proteção. É claro que as mães mais experientes já passaram por isso, mas vamos colocar na prática, aquilo ali, parece simples, é simples, mas ao mesmo tempo, o primeiro passo do aleitamento materno, primeiro, é claro, uma mulher tem que ter o leite, mas tem toda uma questão da posição do bebê, de como ela vai ficar confortável, tem mães que acabam reclamando, o bebê acaba incomodando, machucando a mama da mãe, então muitas acabam largando a amamentação por um desconforto, então, tudo isso, eu gostaria que vocês falassem, e para as mamães mais jovens se encorajarem, e para aquelas que não têm leite, qual é a possibilidade de serem ajudadas, e aí também falar dos bancos de leite, essa ajuda tão importante, aqueles que querem solidarizar, quem começa, doutora, quem começa falando? Veja só, nós somos mamíferos, temos a glândula mamária, então, toda mulher que tiver uma glândula mamária que produz a leite, ela tem o leite para o seu filho, agora, o que é necessário? Um filho para sugar, porque para ela produzir o leite, é a sucção, o estímulo é a sucção, né? Há já visto que tem mulheres que nem geraram o filho, adotaram, e conseguem amamentar o filho, só pelo fato da criança sugar o peito, então, tem que ter uma criança que sugue e esvazia o peito de uma mulher, para que ela produza leite, né? Tem a glândula mamária e tudo mais. E, por outro lado, essa mulher tem que querer, tem que poder amamentar, porque, por exemplo, não adianta só querer amamentar. Uma pessoa, por exemplo, HIV positiva, o que acontece? Por mais que ela queira, existe uma lei nacional que a impede de amamentar. Então, o que acontece? Não adianta querer e poder. Sim. Adianta, a mulher tem que desejar. O que é desejar? Desejar é realmente ela querer, do fundo do coração dela, dar esse alimento para o filho. Porque, se ela não tiver esse desejo, ela não vai amamentar. Então, eu digo para que todas as mulheres, para amamentarem, devem estar encantadas. E, agora, nós, profissionais de saúde, devemos ter essa capacidade de orientação, de encantá-las, para poder amamentar. Então, como o senhor disse assim, ah, um mamilo plano, o que é isso? A mãe tem que aprender que não é o mamilo que a criança mama, é o peito. Então, qualquer mamilo pleno, se a mãe deseja amamentar, ela vai amamentar. Agora, mamilos invertidos, verdadeiros, são raros. quase não existe essa parte, assim. É raríssima, então. É, não existe. E outra coisa, eu vi que quando existe uma vontade de uma mãe amamentar, um dia veio uma mãe com um mamilo plano verdadeiro. Imagina, em cinquenta e poucos anos, uma. E ela disse assim, doutora, aqui, eu vou amamentar meu filho. E ela amamentou esse filho até dois anos. Então, é isso que eu falo, né? Há uma mulher encantada em amamentar, ela amamenta de qualquer jeito. Sim. Segundo lugar, o senhor falou, eu já estou falando algumas coisas, depois a Ana fala também. Ela é mais velha, hein? Senhora, pode chamar de boa, fique à vontade, doutor. É, que a mãe tem uma hiperprodução. Isso. Existem mães que produzem leite que a gente nem sabe. assim como tem uma vaca holandesa que produz mais leite do que a outra vaca normal. Não estão fazendo aqui juiz de valor, não se comparando, a gente está só citando. Leite de vaca é para o vizinho. Exatamente. Boa, boa. Leite materno é para a criança. Existem mulheres que têm muito leite. Então, essas mulheres... Essa sobra que tem aí não pode ajudar outras. Exatamente. Ela pode doar o seu leite. Certo. Vai no Hospital Guilherme Álvaro, no Banco de Leite, a primeira doação. Por quê? Porque esse leite vai para crianças gravíssimas. Certo? Que são crianças de UTI. Então, todo cuidado no tirar o leite, na conservação do leite. E aí, a partir da segunda retirada, a pessoa... O banco de leite vai buscar na casa dela. Certo? E eles ensinam tudo. Como que é que essa mulher deve ser saudável, ela deve ter saúde, deve ter os exames comprovando. E, então, esse leite, como que é condicionado? Eles recebem os vidros todos estériis, recebem também a água destilada, a gase. E a mulher, para tirar o leite, ela tem que ter todo um cuidado. Lavar bem as mãos, colocar uma touca, primeiro colocar uma touca, uma máscara, para tirar esse leite. Diferente do leite que ela vai dar para o filho, que não tem problema, não precisa ter tanto cuidado assim. mas, para a doação do banco de leite, tem que ter todo esse cuidado, porque esse seu leite vai para criações gravíssimas. É um ponto importante, a Ana Carolina mandando aqui, ela é de Santos, e eu vou até pedir ajuda também aqui das nossas convidadas. Passa agora para a doutora Ana Lúcia, ela pergunta em relação, que comenta-se muito sobre o HIV em relação a isso, que a mulher não deva fazer aí a amamentação. mas ela cita que ele é um artigo, um artigo até de uma revista de fora, já há algum tempo, e dizia que, por exemplo, mulheres que vêm aí de um caso longo de drogadição, que é o consumo de droga, infelizmente, mas que tem outros padrões aí com outras doenças também, já são determinadas pela Organização Mundial de Saúde, também não poderiam. Doutora Ana Lúcia, doutor, quem quer comentar a respeito disso, aí responde para a Ana Carolina. No Brasil, infelizmente, as mães portadoras de HIV não podem mesmo amamentar os seus filhos. Para isso, existe o programa das TE-AIDS que fornece a fórmula para que essas crianças recebam leite, sejam alimentadas. Algumas doenças são raras também, graças ao vírus feio, cetumúria, galactosemia, algumas doenças são impeditivas da criança receber leite materno. Então, eu sugiro, são poucas as doenças, esses nossos cursos também são justamente para isso. Exato, formado. Isso que a doutora falou, muito importante na questão da mãe querer, da mãe desejar, de um filho que tenha uma sucção eficiente, e aí que entra o nosso profissional de saúde nesses treinamentos. A questão do manejo, na questão do empoderamento de que não é um mamilo que a criança vai pegar, ela tem que abocanhar ela, ao posicionamento, então, tudo isso. Então, o que eu posso sugerir? Nós estamos nesse mundo virtual, de tecnologia, tem que tomar muito cuidado com os sites que são acessados. Então, eu sugiro sites seguros para conhecimento do Ministério da Saúde, ali no Clicar na Saúde da Criança, aleitamento materno, existem manuais confiáveis, o manual até número 23 que a gente divulga nos nossos cursos. Tem capítulos da questão das drogas, quais são as drogas impeditivas que amamentam, a questão do álcool, a questão da amicôndia, das lícitas e ilícitas. Então, existe toda uma tabela de cuidado do que pode, do que não pode, qual o período que pode amamentar e depois ingerir. Então, o Caderno da Saúde da Criança, do Ministério da Saúde, número 23, é o que aconselhamos. Pois não, pois não. Na questão da doação da hiperprodutora de leite, ou mesmo, vale lembrar que o banco de leite, nossa, aqui eu sempre trago a minha colinha para divulgar os endereços e telefones. Boa. O banco de leite do Hospital Guilherme Alvo, todo o posto de coleta e todo o banco de leite, 70% são para apoiar as mães nas dificuldades, na questão da amamentação. E demais, receber de muito bom grado a doação, porque como a doutora ressaltou, esse leite, a primeira doação, precisa mesmo ser feita no banco de leite ou no posto de coleta por conta das suas orientações que vão receber e o kit que ela vai levar para casa, de toquinha, de máscara, da água destilada. Ela vai trazer os seus exames de pré-natal para mostrar que ela está saudável, apta a doar e esse leite que ela doar vai ser processado, pasteurizado e distribuído para as crianças internadas na UTI de acordo com as suas necessidades. Tem aquela criança que está em processo infeccioso, tem aquela criança que está para ganhar peso, para poder ter alta, enfim, geralmente prematuros. Temos o banco de leite aqui em Santos, do Hospital Guilherme Alvo, que fica na rua Oswaldo Cruz, 197, 3202-1323, temos o banco de leite do hospital de Peruíbe, o banco de leite de Peruíbe, perdão, 3451-1033 e o posto de coleta de leite humano em Tainéem, que é o que fornece para a Peruíbe. 3426-3197 na avenida 3197. Pois não, está aí, as nove horas entre nós, a gente vai para o interno. Eu queria também falar que para problemas de aleitamento, nós temos um outro lugar, mas só que tem que ser conveniado da Unimed. Pois não. É, todos os conveniados da Unimed, todas, que precisarem, tiverem algum problema do aleitamento, nós temos um ambulatório de aleitamento materno, mas é só para problemas de aleitamento. Pois não. não é para fazer segmento de puricultura, nada. É só para... A mãe tem algum problema de dor, machucou o bico, tudo, então ela pode nos procurar. Eu vou ao intervalo e vou deixar a pergunta da Camila Soares, que manda a pergunta. Eu anotei aqui, viu, Camila? Bom dia, obrigado pelo carinho, pela audiência, pelas palavras. Eu até anotei aqui, enquanto as nossas convidadas falavam, e ela cita duas questões. Ela diz assim, a demora na descida do leite, o que fazer, e também a criança com dificuldade de sugar. Então, são duas questões importantes aí. Obrigado, viu, Camila Soares, ela quer dar a parecida aqui em Santos. Virginia, vamos ao intervalo, a gente volta já com a doutora Keiko Terui, aqui pediatra. Doutora Keiko, é pediatra há quantos anos? 57 anos. Bem baixinho. Maravilha, 57 anos de muita história. Doutora Lúcia, há quantos anos é pediatra? 36, mais uma vida também dedicada. 36 para 37, 57, são duas lindas. Olha aí, 37 anos dedicados. Camila, obrigado aí, mandou um abraço para a Amanda também, Amanda parabenizando o programa. Amanda, você fez a colocação, depois eu passo aqui também, nós vamos ao intervalo e voltamos já com o programa desta terça-feira recebendo duas pediatras para dar esta aula para a gente aqui. Um abraço para os nossos amigos, gente volta já. E participação de Dininha Couto, bom dia amigos. Bom dia, Dininha, em São Bernardo do Campo. Aproveitar também, mandar um abraço para as mamães e para todos lá em Santa Catarina. Muita chuva nos últimos dias, muito alagamento, hospitais atingidos, atendimento hospitalar dificultado. Então, um abraço aí, um abraço especial ao nosso ouvinte de lá, na verdade, o Bento Lúcio Zé Bento que mora em Florianópolis, um abraço a ele. E, Bento, se você puder fazer, faça e ajude e nos mande informações, você que está, é sempre preciso conosco também. E um abraço especial ao Erinton Moura lá em Itajaí, também nosso ouvinte em Santa Catarina e voltamos já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Engel Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. Três opções de plantas com 38, 57 ou 67 metros quadrados. Treze espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas Rua João Alfredo 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13991519431. Engelife Construtora. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Engel Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. Três opções de plantas com 38, 57 ou 67 metros quadrados. Treze espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas Rua João Alfredo 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13991519431. Engelife Construtora. A Engelife... Antes de comprar Forte Vistorias Antes de vender Forte Vistorias Do veicular Forte Vistorias Pra não se arrepender Forte Vistorias 223-8383-8383 323-8383-8383 Forte Vistorias Atendemos toda a baixada. ForteVistoriasAutomotivas.com.br Ou ligue 3223-8383-8383 Forte Vistorias Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro Temos a melhor solução Com rapidez, agilidade E ótimo custo Com 20 anos de experiência No mercado nacional e internacional Atendendo ao público em geral E a grandes montadoras Somos especialistas em Martelinho de Ouro Funilaria E pintura express Serviços realizados Por profissionais qualificados Utilizando equipamentos E materiais De primeira qualidade Traga o seu carro Para uma avaliação Com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro Rua Comendador Martins 191 Vila Matias Em Santos Telefone 13 97408 5990 Venha morar Na quadra da praia Residencial Ilha de Malta Dois ou três dormitórios Terraço gourmet E até 120 meses Para pagar Fazer completo Com academia Ensina Salão de festas De jogos Grill E brinquedoteca Plantão de vendas No local Avenida Almirante Coca M32 Canal 5 Santos Construção e incorporação Ingeplus Acesse Ingeplus.com Mecânica Heliumar Há mais de duas décadas a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro consultoria e logística com garantia de excelência nos resultados utilizando a versatilidade dos modais interagindo na melhor solução tributária facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos dois principais portos da região sudeste. As nove horas e quarenta e seis minutos, voltando com o Ponto a Ponto aqui, mandando um abraço também, esse Roberto Carlos aqui não é nem o jogador e muito menos o cantor, o Roberto Carlos Vilela, né? Ele fala de Jundiaí, ele dá um bom dia pra gente aqui dizendo parabéns, Eduardo, a nossa portuguesinha santista, é parabéns, no último sábado na conquista da Copa Paulista, né? Mas ele diz, brilhante programa aí, fala sobre vários assuntos, vocês têm falado muito sobre política, sobre economia e sobre assuntos que envolvem a nós cidadãos, né? Ele diz aqui, só abrindo parênteses em relação ao drama que está vivendo a faixa de Gaza, ele falou que ele tem parênteses que vivem em Israel. Ele é de descendência também, ou casou, se eu entendi aqui direito, ele fala, Eduardo, infelizmente o ser humano troca a inteligência pela virtuosa mão pesada, né? Pelo armamento. Se esse dinheiro fosse traduzido em medicamentos e alimentação, talvez nós tivéssemos erradicado doenças e fomes em todo o planeta, mas o ser humano, veja o que faz o governo americano, adora nutrir isso, o ódio e a maledicência em guerras, são os primeiros a colocar armamentos aí nos países que mais se enfrentam. É, meu querido, infelizmente a inteligência não é o ponto mais forte em muitos momentos dos homens, não. Mas vamos deixar para outro dia a gente comentar esse fato. Agora, eu deixei aqui no ar, né, a questão da demora, né, da descida do leite em alguns casos, em muitos casos, a doutora Kika e a doutora Lones que vão me falar, e também da dificuldade de algumas crianças na sucção, né, no sugar esse leite da mãe. Como é que a mamãe pode interpretar isso? Imagina uma mãe de primeira viagem, vai ficar apavorada, né, e muitas vezes, eu até sei que a Simone já perguntou aqui, subiu, Simone, diz o seguinte, quando a criança está fazendo a amamentação ali, com muita rapidez ela engasga, a mãe fica no desespero, porque a criança engasga, e criança engasgada já viu aquilo tudo. Doutora Kika e a doutora Lones, ajudem nossos ouvintes. Olha, em primeiro lugar, uma criança que não consegue amamar, já ao nascer, a primeira coisa que a gente tem que examinar a boquinha dela, né, porque existem várias situações, por exemplo, uma língua presa, faz, pode dificultar, pode dificultar a amamentação, pode não dificultar, mas pode também dificultar a amamentação, porque a língua é o órgão mais importante para a ordenha, para tirar o leite da mãe. Então, se ela tem uma língua presa, ou uma língua posteriorizada, aí, então, ela não consegue amamentar. Como que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir a boquinha da criança, e quando a língua aparece por cima da gengiva, essa criança não terá problema. Agora, quando a criança fica com a língua lá para trás, ou então tem um freio lingual, aí pode ser que seja esta a causa dela não conseguir a sucção. Então, a primeira coisa que nós vamos ter que ver é realmente na criança, alguma alteração estrutural, né, porque a língua é o órgão mais importante para fazer a sucção. Pode ser uma criança que, por exemplo, ficou encravada ao nascer, né, e que teve que ser repuxada, e aí faz o torcicolo congênito? Pode. Enfim, toda a gente tem que ter uma história do nascimento da criança e também da estrutura anatômica dessa boquinha do bebê. Agora, existem várias situações que nós... Tem conserto? Tem conserto perfeito. A gente pode, então, fazer os exercícios, né, de fazer com que a língua fique protrusa, né, que ela venha para frente. E aí, então, com várias massagens, uma passagezinha na língua, a gente pode conseguir. Ou, então, num caso de um freio muito intenso, que está impedindo a amamentação, a gente faz o que nós chamamos de frenotomia, que é, então, a cirurgia nesse freio lingual. Importante essa resposta aí. Doutora Ana Lúcia, em relação ao que a Camila também perguntava, ela falou em relação à criança, mas também a demora, né, para esse leite, quando a mãe tem dificuldade, ela pode estimular isso para que esse leite desça com maior rapidez, em cima até, o que a doutora aqui colocou, tem criança que tem esse problema, tem a dificuldade, mas a mãe também, às vezes, tem a demora. O leite materno, ele tem as três principais fases, que a primeira é o colostro, depois é o leite de transição, depois é o leite maduro. Está respondendo para a Renata, que já fez essa pergunta. Esse tempo vai de mulher para mulher, mas, geralmente, isso que a doutora falou, é muito importante, porque para uma mãe desejar o bebê que tem uma sucção eficiente, precisa ser assistida a essa mamada. Então, o primeiro ponto importantíssimo, além do pré-natal, dessa mãe que vai fazer e já sendo examinada as suas mamas, tirar as suas dúvidas, que é um tempo importante para que ela vá se preparando para o processo de amamentação, porque depois eu falo assim, vem um bebê ao vivo e a cores. Então, há uma maternidade com uma equipe treinada para colocar esse bebê, contato pele a pele, em sala de parto, isso já é uma grande ação para essa descida do leite, para esse colostro já ficar, para esse bebê ter essa sucção mais eficiente. Não precisa, nesse contato pele a pele, uma mamada importante, mas só o fato do estímulo nessa areola que esse bebê vai ter com essa mãe, porque ele estava lá intraútero esses nove meses, e de repente sai para o mundo, num centro cirúrgico, ele não tem que ser separado dessa mãe, nascer em condições adequadas. Ele tem que ficar no contato com essa mãe, no abdômen, no seio dessa mãe, um campeamento mais tardio. Então, só esse estímulo, não é só beneficiará o bebê, a mãe também. Porque esse estímulo na areola faz com que a ocitocina, que é um hormônio da ejeção do leite, seja já acionado. Então, se essa mãe teve esse contato pele a pele em sala de parto, já facilitou com certeza a descida desse leite. Algumas têm um pouco mesmo, a apujadura que a gente chama, algumas têm um tempo um pouco maior, mas isso demanda o acolhimento na maternidade. Tem que ser assistida, tem que ser observada essa mamada, para poder corrigir e ajudar essa amamentação precoce. Examinar a criança, como a doutora bem falou, graças a Deus, poucos freios linguais são motivo de cirurgia, até porque o processo de amamentação, essa ginástica, já ajuda também, esse desenvolvimento orofacial, a língua ser adequadamente posicionada, mas tudo isso precisa ser assistido. Pelo pediatra neonatologista, geralmente quando tem uma equipe multiprofissional na maternidade, ainda mais ajuda, porque uma fonoaudióloga para assistir essa mamada, o próprio obstetra incentivar, na sala de parto, a equipe anestésica, estar adepta, apta a isso, o anestesista incentivar, então isso ajuda muito essa descida precoce do leite, que a nossa ouvinte questiona. Eu vou dividir aqui a Raquel Cristina Pé-Grande, que é do Forte, manda um bom dia, parabeniza aqui o programa, e ela diz que eu sou meio bidúvel, Regina, ela falou que Pé-Grande a gente trouxe o futuro prefeito Pé-Grande, não vou falar nada, eu vou ver o que você está falando, e hoje não é dia de política, hoje eu estou avesso à política, mas, Raquel, você fez aqui, primeiro, ela fez uma colocação para as duas e uma pergunta à doutora Keiko, primeiro ela diz o seguinte, se as duas jovens moças aí ainda atendem em consultório, eu não sei responder, a doutora Keiko, ela atende em um monte de consultório para ajudar um monte de gente aí, não é isso, e a doutora Alonso depois vai falar, se atende e se quiser pode até passar o contato, e aí, além disso, ela pergunta à doutora Keiko, se existe uma técnica específica e a mais simples para fazer a amamentação, que traz de conforto para a mãe e também para o bebê? O que acontece é o seguinte, para isso que nós também fazemos esse curso de manejo, toda a mãe, ao ter o primeiro filho, a primeira mamada deve ser orientada, de tal maneira que a criança tenha um posicionamento correto, e também uma pega do peito correto, porque se ela tiver isso, só isso, gente, ela não vai ter nunca um peito machucado, porque a dor só ocorre quando isso não é feito, então, só a orientação, a visão da primeira mamada, da criança abocanhar, toda a areola, ela faz com que realmente não tenha dor. amamentar é um procedimento que nunca deve doer, se está doendo é porque alguma coisa está errada, e outra coisa também, o que eu vejo hoje, que está muito na moda, quando tem machucadura, já fazer laser, olha, gente, a machucadura está lá, por quê? a machucadura está lá porque a pega foi incorreta, você corrigindo a pega, pronto, porque tem pessoas que vão, ah, eu quero fazer laser e terapia, gente, só se quiser gastar, por quê? se você consertar a pega, a dor vai sumir, em três dias, né, o laser pode diminuir, esse período de dor, pode, então, é, para quem quiser gastar, mas olha, eu que trabalho há mais de 50 anos, com aleitamento, eu nunca usei laser, apenas na correção da pega, a gente vê que aquilo é curado, porque o problema da dor é a pega, corrigindo a pega, pronto. Olha, está aí explicado para os ouvintes, só fazer uma pequena interrupção, a gente está se caminhando para o final, acaba de vir a informação, é, confirmada, infelizmente, né, que a brasileira, que estava sumida, sendo procurada aí pelas autoridades brasileiras, junto ao governo de Israel, em vez de ser sequestrada pelo Hamas, acaba de ter a confirmação da sua morte, é a Celeste Sisbein, filha e neta de brasileiros, né, desaparecida após os ataques do Hamas em Israel, a jovem tinha 18 anos, atuava como papá, trabalhava no momento, inclusive, da invasão lá do Hamas, em um kibbutz, que é uma pequena comunidade rural, lá em Israel, e ela estava com familiares, né, quando começaram os ataques do Hamas, ela chegou a dar notícias, né, para pessoas da sua família, mas a informação, com foto e tudo, o seu tio recebeu, ela foi morta pelos, é, não sei nem como classificar, essas figuras, né, esses terroristas do Hamas, então, confirmada mais a morte de uma brasileira, lá, pela invasão do Hamas em Israel. Notícia triste que a gente dá, com muito pesar, né, é, mais uma brasileira, uma jovem, 18 anos, tudo aí pela vida, né, pela frente, diz que ela até sonhava em, quem sabe, sem ser médica, né, ela que fazia o papel de babá, cuidava de crianças, com certeza, teria muitas crianças para cuidar pela frente. Olha, é um negócio que a gente fica até triste, né, em relação a, a comentar esse tipo de coisa, né, e, e, é bem difícil. É, o que que é mastite, é, doutora Ana Lúcia, porque teve um ouvinte que perguntou, vou pedir perdão aqui, que eu anotei, não perdi o seu nome aqui, não sei se era Valéria, se é Valquíria, mas ela pergunta de mastite, poderia responder? Tem como prevenir, acho que isso é o mais importante, isso que a doutora, é, o processo de amamentação, quando ele é assistido, quando ele é corrigido, essa mãe não vai desenvolver fissura, essa mãe não vai desenvolver uma escoriação, neste mamilo, para não complicar ainda mais com a mastite, que é uma inflamação, que muitas vezes, que dá dor, edema, extremamente, muitas vezes, às vezes, uma febre, infecção bacteriana secundária, que precisa ser tratada. Então, para não chegar nesse ponto, uma amamentação, uma mamada, que foi assistida, desde o início, até o final dessa mamada, e corrigida na sua pega, no seu posicionamento, no conforto dessa mãe, na hora de amamentar, que isso é importante também, a posição varia de acordo com o tamanho, a boquinha da criança, e o conforto que essa mãe está, isso não vai acontecer uma fissura, não vai acontecer uma escoriação, e não vai evoluir para uma mastite. Febre, dor, edema, muitas vezes, às vezes, engujitamento mamário, porque esse peito não foi esvaziado adequadamente, e essa mamada não foi corrigida, nas suas imperfeições. Perfeito, está aí, respondido nosso ouvinte, agora, responde a outro ouvinte, já perguntado, se ainda atua em consultório, para que pudesse falar, a doutora Keiko não falou, mas vai responder depois. Antes de falar, como continuar a mastite, a mastite ocorre, por falta de esvaziamento do peito, então, a mãe, por exemplo, deu de mamar, e ainda o peito está cheio, ela tem que tirar. Pronto. Principalmente, no começo da amamentação. Depois, é mais difícil de ocorrer. Sim, sim. Mas sempre, nunca deixar o peito muito cheio, sempre retirar. Essa é uma causa, então, que leva a mastite, calçando, que a doutora Ana havia comentado. Importante frisar aí, a gente já chegou ao final do nosso programa, às 10 horas, mas vou deixar de perguntar. Doutora Ana Lúcia, Passarela está conosco, pediatra, atende em consultório, ou a doutora Ana Lúcia? Não, eu sempre fui servidora pública, já tive consultório em São Paulo, já tive também aqui na região, em São Vicente, mas eu sempre, me tocou mais trabalhar na saúde pública mesmo, na atenção básica. que faltam profissionais, cada ano a gente sente a necessidade de mais profissionais na área pública. É, e eu não tenho, não atendo em consultório, estou agora me dedicando mais aos treinamentos também, nas orientações, e cuidando, e feliz com a minha netinha, que eu... Como é que chama a netinha? de Antonella, que amanhã, dia dos médicos, fará dois meses. Olha aí, dia dos médicos, Antonella, dois mesinhos, que ela seja muito feliz. Quando eu vim aqui, ainda estava para a nação, Estava para você, que Deus a abençoe com muita saúde. Amém. Eu estou com outros empregos agora. Olha aí, olha como é triste, essa primeira foto aqui, essa é a jovem, que as fotos foram, uma brasileira de 18 anos, morta, levada pelos terroristas do Hamar, gente, está aqui, essa menina aqui, a menina que tinha tudo na vida, para... E aí, tem muita gente que tem mandado para mim, que, Edu, o que essas pessoas vão fazer em Israel? Gente, cada um tem livre habítio, e até o ponto que eu saiba, e se você pesquisar, Israel era considerado um dos países mais seguros do mundo, mais seguros do mundo. O que leva a gente a crer o seguinte, que, por mais que seja seguro, é aquela história, não existe lugar seguro 100%, né? Então, que cuidemos um dos outros aqui no nosso país, humildemente falando, na nossa cidade de Santos, que as nossas autoridades tenham ciência, sapiência, e possam ajudar. E que a nossa saúde, doutora Kiko, seja mais valorizada, que os nossos administradores, né? Invistam mais recursos na saúde, onde a gente fala de crianças com saúde, serão adultos com saúde, serão adultos que poderão produzir mais. Uma criança que não cresce com saúde, não será um adulto saudável, e terá problemas. Uma criança amamentada, com certeza, vai ser um adulto feliz. Olha aí. Porque sempre vai ter saúde. É isso aí. E vai devolver amor. Se ela está recebendo amor, ela vai devolver amor. Cumprimentando isso que a doutora também falou, lembrou bem do esvaziamento da mama com prevenção da mastite, não só a peca incorreta, posicionamento incorreto e o esvaziamento. Essas mães são muito convidadas à doação do seu excedente também para os bancos de leite e poço de coleta. Porque existem aquelas mães que realmente o seu bebê não dá conta. Então, para a prevenção também da mastite, seja convidada a ir a um poço de coleta, ao banco de leite humano, doar o seu excedente para os bebês que precisam naquela UTI neonatal. É. E o comentário aqui é Passarelli Passarelli, doutoras maravilhosas, competentes e humanas. Passarelli Passarelli. Quem é Passarelli Passarelli? Eu sou Passarelli por conta do meu esposo. Sim. A doutora Keiko Miyasaki Teruya. É. Mas há alguém que mandou uma coisa assim. É. Aqui o nome dela é Passarelli Passarelli. Doutoras maravilhosas. Não, sem dúvida. Mas o comentário dela é maravilhoso também. Não falou nenhuma mentira, não falou verdade. Um abraço, né? Então, eu quero agradecer demais essa vinda aqui, né? Eu estou abrindo aqui a minha tela aqui com as informações do mundo. Eu vou, hoje, até sonegar informações. Eu quero terminar o programa no astral para cima, né? E a gente vê aqui, olha, sobe o número de mortos, o número de mortos de idosos, o número de mortos de crianças. E está faltando tudo em casa. Tudo, tudo. E que nós tenhamos, né? No mínimo, hoje, a aceitação do corredor humanitário e da entrada de água, comida e medicamentos. E para as crianças pequenas, né? Tem várias crianças ficando órfãs. Que não morreram. São vítimas disso, né? E aqui está, desculpe interromper, a resposta. Clínica odontológica Passarelli, resposta Isabela. Sou fã delas. Parabéns, então. Obrigada, minha filha. Ah, então como é que é o nome? Clínica odontológica Passarelli. É, minha filha Isabela Passarelli. Doutor Isabela. Quem me deu a minha netinha, junto com o meu gelo, meu quarto filho, Gustavo. E ela é uma boa profissional? Nossa, apesar que eu sou suspeita, eu só tenho a agradecer os filhos que eu tenho. Uma bênção de Deus. E ela é uma boa da mãe? Sim. Olha aí, está vendo? E foi de primeira. Ela foi a que menos me preocupou. Então, vamos quebrar o lugar aqui. Vamos fazer o seguinte, né? Quem quiser procurar a doutora, Isabela? Barbosa Passarelli Ramalho. Sabe o endereço? Conselheiro Neves, 444. Pronto. Está aí, está dado o recado aí. Dona Andar. Dona Andar. E o Gabriel Passarelli respondeu, mãe da Antonella. Beijo do Gabriel também, que está de plantão, mas conseguiu assistir 10 minutinhos. Parabéns, então. Meu filho cardiologista em São Paulo. Parabéns, Gabriel. Gabriel Barbosa Passarelli. Gabriel, parabéns, Gabriel. 10 minutos, não importa. Sua presença também é importante. E parabéns pela mamãe, com certeza é sempre importante. Quantos filhos, doutora Ana? Gabriel, Isabela, Cristiano, que é o meu caçula. E eu tenho que mandar um beijo para o Gustavo, que é o meu genro, quarto filho. Olha aí. Certo? Minha netinha, Antonella. E meu esposo, Carlos Eduardo. Um nome bonito, não é? Carlos Eduardo. Não sei por que é igual esse nome, né? Carlos Eduardo, acho um nome tão bonito, não é, bichinha? Bonito. Coincidentemente, é o mesmo que o meu. Aí ia fazer propaganda própria. É verdade. Doutora Keiko, né? Doutora Keiko, que é uma lenda, graças a Deus, muito viva, muito saudável, né? Quantos filhos? Quatro filhos. Vamos lá, vamos lá. Joji, Rideko, Hiromi e Kenji. Agora, vamos lá. A senhora falou rápido aí. Você tem que estar rápida, né? Com pouca idade, tem que estar rápida, né? Vamos lá. Os filhos, o que fazem na vida? Médico. Joji Teruia Júnior. É bastante comentado. Um médico de gabarito aqui. Sim. Depois, tem a Rideko, que é uma engenheira de alimentos, que trabalha na Gol. Depois, eu tenho a minha filha, que é médica, Hiromi Teruia, que mora em Brasília e faz médica de família. Olha que bacana. E tenho o meu filho, que fez a poli, né? Que é o Kenji, que trabalha na Vivo. Você veja, né? É. Todo mundo aí, com esse exemplo em casa, o exemplo da doutora Keiko, o exemplo da doutora Ana. Parabéns pelos filhos, parabéns, espero que todos estejam. E também pelo marido, né? Que eu já estou junto com ele, 54 anos. Bem-nos a Deus. Não enjoa dele. Elogia ele todo dia. Como é que é o nome do maridão? Jorgi. Jorgi Teruia também? Teruia. Ah, então. É um homem que eu faço sorrir todos os dias. É o companheirão, né? O companheirão está aí. A gente fala brincando aqui no enjoar, porque não enjoa mesmo. Quem gosta, quem está doado, quem é companheiro, não vai enjoar jamais. Como a doutora Ana também, a mesma coisa do seu esposo, o Carlos Eduardo também. Então, parabéns aos esposões, por ter as esposas que tem, profissionais, capazes, mães, companheiras, amigas, e que olham nos olhos, e que sorrirem, e que fazem com que essa experiência seja agradabilíssima, né? Que ia terminar o programa hoje. Não é aquela história, né? A grande maioria, espero que não seja assim, mas para aquela minoria, na vida há tempo para remelhorar em tudo, né, doutora Ana Luz, doutora Keiko. Mas aquele profissional médio, quem não entendeu, quando chega um paciente, ele atende assim? Pois não, o que posso fazer? Dá tempo de pensar e fazer assim, diferente, ó. Bom dia, como é que vai a senhora? Tudo bem? Que posso servir, que posso ajudar? Ah, esse é o problema, a gente vai dar um jeito, fica tranquilo, né? Um sorriso, na hora de ir embora, tudo de bom para a senhora, tua disposição, qualquer coisa. Acabou. Seja particular, seja no convênio, seja no SUS. A doutora Ana Luz, você já comentou, agora foi doutora Keiko, doutora Keiko, as duas falaram, médico de família, isso faz falta, né? Hoje a gente tem um médico muito rápido, muito acelerado, essa juventude que está subindo aí, não estou dizendo que não tenha capacidade, mas menos velocidade, o ganho e a realização pessoal vai fazer parte da doutora Ana, doutora Keiko, do seu trabalho, da sua capacidade. Eu sei de pessoas que não são tão ricas assim, pelo contrário, mas são tão bem sucedidas na vida, são felizes, são amadas, são queridas, elas, médicos e várias outras pessoas falam assim, Edu, sou feliz, sou riquíssimo, só o que eu tenho de amigos e que tenho satisfação, isso dinheiro nenhum no mundo compra, tá? Como eu digo aqui, para aqueles que pensam que dinheiro é a solução para tudo, ajuda, ajuda, traz conforto para a família, traz conforto para a família, mas imagine um mega milionário, muito doente no hospital, sem condições de curar o seu problema, está à beira da morte, aquele dinheiro vai servir para quê? Para mais nada, então pense antes de chegar, cada dia, um dia após outro dia, é que nem hoje, eu espero que hoje seja menos bom do que será amanhã, que amanhã seja melhor do que hoje, então vamos torcer para isso, doutora Keiko, leve nosso beijo respeitoso, nosso carinho, nossa satisfação de conhecer a senhora, de ter esse carinho para a senhora reconhecer, e que as pessoas tenham aí, com certeza, saiba disso, todas as vezes a senhora não está no programa, sempre vem lá, doutora Keiko, vai levar a doutora Keiko do programa, a gente sempre dá um jeitinho, a Virgínia de convidá-la, a doutora Keiko, com 82 anos, tem gente com 25 anos, ai, estou cansado, trabalhei esse ano inteiro, não vou fazer nada, com 82 anos, a doutora Keiko não fala que está cansada, pelo contrário, ela não para, então vamos fazer algo com carinho, com amor, né doutora Ananduzzi, como faz também, que as coisas vão dar certo, doutora Keiko, volte sempre. Obrigada, Virgínia, e obrigado, Eduardo, e vocês são um casal que é um exemplo, e quando eu falei que vocês transmitem notícias boas, por pior que seja, a notícia é boa, porque a gente não sabe a repercussão, né, você joga, é como se fosse uma pedra jogada num lago, e a gente forma aquelas ondas, você não sabe para onde vão as ondas, e às vezes aquela notícia ruim, é alguma coisa para reflexão, que gera coisa boa. É, quando a gente pega um copo de água, não é o caso desse, mas quando a gente coloca, né doutora Ananduzzi, água até a metade, tem gente que olha o copo, e fala assim, é um copo meio vazio, podemos olhar como um copo meio cheio, né, transformar coisas ruins em coisas melhores. Exatamente. Com certeza. Doutora Ananduzzi, obrigado também pelo carinho, pela atenção, parabéns aí pela netinha, dois meses, alegria, e assim, a avó meio que vira para a dona da neta, a avó é a maior... É uma mãe com açúcar, né? É, é uma mãe adoçada, é uma mãe adoçada, é uma fã, porque ver a filha evoluir, ver a filha dar a luz, e ver a filha aumentar, e assim, o clube de bolinha da família aumentando, as mulheres aumentando, dizem que as mulheres vão tomar conta do mundo, eu já acredito que elas já estão tomando conta de boa parte, Eu estou muito orgulhosa da Isabela, porque a maternidade, a gente sabe que faz a diferença, é um divisor de águas na nossa vida, e ela está, ela e meu gênero estão de parabéns, com todas as intercorrências e dificuldades, porque quando nasce uma criança, nasce uma mãe, nasce um pai, nasce uma família, mas eu queria agradecer mais uma vez o convite, ao senhor, a você, Eduardo, a Virginia. Estou me sentindo com 150 anos. e agradeço a Deus pelo privilégio de ter nessa vida, encontrar, ter a amizade da doutora Keiko, que para mim é um exemplo de mulher, de filha, de esposa, de avó, de mestre, de amiga, de pessoa, de ser humano. É um prazer sempre estar com ela, porque tem tantas histórias de vida, que ela me acrescenta, eu aprendi não só muito da amamentação, mas principalmente exemplo de vida, que ela me passa. É um privilégio ser amiga da doutora Keiko, que é do mundo. Eu espero que daqui a uns 50 anos, uns 50 anos daqui, quando a doutora Keiko não estiver mais entre nós, que ela seja lembrada por isso. Mas é com 50 anos, a gente quer ela Keiko muito, muito, trabalha muito ainda com a gente aqui, que ela, e essa maneira, a doutora Ana Luz também tem a mesma forma, fala baixo, isso nos traz paz, porque a gente só fala em tom alto, gritando, não, não, essa suavidez, essa maneira plasta que vocês duas falam, é o que a gente precisa, para começar um dia com mais harmonia, o ser humano. E o comentário do Gabriel Passarelli, parabéns a todos. Obrigado, Gabriel, é assim, né, e quando a gente fala obrigado, eu que agradeço a doutora Ana Lúcia, porque é um privilégio, é um privilégio estar comendo com vocês aqui, poder recebê-las, eu estou aqui com uma honra, e que sem sombra de dúvidas, ambas sejam aí o esteio, um exemplo para muitas jovens, e muitos jovens, olha aí, pediatria, que coisa linda, né, é aquele que, aquele profissional que cuida, daquele que vai ser um dia, a solução, né, para os nossos problemas, serão os nossos adultos, a tratar das nossas dificuldades, então, vamos ter esse carinho. Doutora Keiko, ótimo dia, ótima semana. Muito obrigada, está bela, olha, parabéns, é, espero, espero encontrá-la antes do final do ano, né, nós estamos chegando daqui a pouco em novembro, o ano passa, o ano voa, né, e tudo de bom para a senhora e para a família. Então, obrigada. E mande informações aí do evento aí, ah, sim, para lembrar, isso. Avenida Ana Costa, 388, Associação Paulista dos Médicos de São Paulo, isso, 997898990, repita, por favor, 997898990, podemos divulgar no nosso Instagram, que é a rede, underline, amamentacal, ali no nosso Instagram, nós temos, divulgamos cursos, sites, informações, tudo que for necessário está lá. Inclusive, os cursos que, que são organizados, ficam lá. Repita de novo, o contato telefônico, para as pessoas poderem entrar em contato. 997898990, é da Avenida Ana Costa 388, pois não, que é lá na APM, Associação Paulista de Medicina, que é onde vamos ministrar o curso. Próximo curso. Alguns cursos são feitos lá, são feitos no hospital. E começa no dia 7, agora, do mês de novembro, das 9 às 18, tem gente. E lembrando, tem que ir todos os dias, senão não recebe o certificado. Sim. E amamentar, encerrando, eu diria que amamentar, é a cultura da paz. Faz parte da cultura da paz, que a gente precisa tanto, nesse nosso planeta. E que o branco do leite, seja o branco da paz. É o branco da paz. O branco da paz. Que essa paz venha o quanto antes. E o nosso filho do pai, lá em cima, onde ele estiver, independente de credo, religião, interceda por nós. Estamos vivendo muito, muito difícil. Quando o idoso é morto no conflito, ou numa violência urbana, quando uma criança é morta, isso é ruim demais. Então, que a gente tenha essa ciência, que a gente tem que mudar o mundo. O mundo é tão bonito. Deus nos deu de graça, essa natureza maravilhosa, essa fauna, essa flora. E a gente destrói tudo isso. Muitos por ganância, por um pedaço de terra, por um conflito religioso. Vamos ter mais amor, né, no coração. Gente, ótima terça-feira, continuem com o nosso Põe aqui em Rádio, estaria 24 horas lá, com muita música, muita informação. 24 horas, qualquer parte do planeta, você nos ouve. Tchau, na história de volta, com mais um Ponto a Ponto. Tchau, Virginia. Tchau, tchau. 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 Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.